salve galerinha do youtube bem vindo ao nosso canal hoje a gente vai estar trabalhando com o max 7219 utilizando o PIC 16F628A vamos estar controlando os nossos displays set segmentos etc com os controladores PICs vou montar aqui colocar o CI colocar o nosso display um aqui colocar um de quatro dígitos pegar o nosso CI aqui max 7219 faz as ligações beleza bem simples né essa parte da ligação aqui não é necessário que o módulo já vem com o CI conectado você vai utilizar somente esses pinos aqui os três mais o da energia né colocar aqui um botãozinho de reset um resistorzinho como a gente já viu nos tutoriais passados ok um resistorzinho de 10k um botãozinho para o terra e positivo salvar aqui numa pasta chamar aqui de max 7219 PIC o nome do projeto também vamos criar um source aqui no nosso ccs selecionado ali 16F628A salvar aqui numa pastinha na área de trabalho na mesma pasta né eu vou chamar de max 7219 PIC ponto C beleza salvar aqui salvar aqui criar agora o projeto pegar o mesmo documento selecionar o microcontrolador como a gente já fez e aplicar beleza para esse projeto para esse projeto eu vou ter que adicionar uma biblioteca aqui né max 72XX do Fred KispTelo ele deixou livre aqui para o pessoal utilizar beleza joia joia e aqui é só adicionar ela na nossa pasta ok e é só começar né vamos incluir aqui a nossa biblioteca padrão 16F628A adicionar um delay utilizando o clock número um e mais sete zeros ou eu posso simplesmente colocar um e o M maiúsculo a constante aí de mega né um megahertz a gente tem que definir o número máximo de 6 tem a constante aqui N max e a gente coloca o número 1 porque eu vou utilizar só um nesse exemplo essa constante que já vem no programa então a gente tem que colocar exatamente assim vamos definir também os pinos de ligação o digital in vou colocar aqui no pino 0 o CS né no pino 1 e o clock no pino 2 bacaninha o pessoal pode escolher o pino aí que quiser vamos incluir a nossa biblioteca vamos criar a nossa função principal nosso main e aqui a gente vai inicializar o max 72 xx né coloca 0 xff em hexadecimal pode ser o número 255 né vamos criar um laço para manter o programa funcionando um while e aqui dentro nós vamos enviar tá ali iniciar e enviar né parece português mas é espanhol bacana enviar max 72 xx e o primeiro parâmetro seria a identificação do nosso ci como a gente só tem um então é ele aí o número 1 ok o próximo parâmetro aqui é qual o dígito que a gente vai trabalhar né nós temos 4 nesse caso o primeiro seria o último depois o segundo terceiro e assim por diante então vamos colocar aqui o número 1 vai ser o último o próximo é o valor a gente tem valores de 0 a 9 né que é apenas um dígito então vou colocar o número 5 aqui como exemplo embaixo vou colocar um delay em milissegundos vou colocar 200 aqui para a gente fazer um teste e vamos testar vinha já é jóia temos que pegar o endereço do nosso source né nosso x só dar dois cliques aqui e é só testar bom primeiro eu tenho que colocar aqui a identificação para o 6 né eu não sei porque apareceu essa interrogação então vou colocar o primeiro com 0 e o segundo com 1 agora sim tá ali o valor que eu deixei número 5 bacana né já tá funcionando bom se eu quiser enviar dados para os demais dígitos é só copiar aqui o número do CI é o mesmo apenas 1 o número do display é 2, 3 e assim por diante aqui eu coloco valores vou colocar um valor diferente vou colocar 6507 só para a gente testar vamos testar para ver já é já tudo funcionando aí simples simples né é isso aí galera bom vamos fazer um contadorzinho aqui só para testar eu vou criar 4 variáveis para colocar os valores dentro das variáveis e aqui eu distribuo ela para os nossos dígitos né começando de baixo para cima ok é o seguinte se caso o a eu vou estar adicionando 1 for maior que 9 o a volta a ser 0 a gente vai ter um contador aí para um dígito vamos testar joia joia só que dá para ver que depois do 9 ele faz um tracinho né isso porque eu estou adicionando depois do valor máximo se eu colocar o 8 por exemplo já vai funcionar ok esse é o pós incremento ó belezinha funcionando só que é estranho né você colocar maior que 8 sendo que você quer maior que 9 então para resolver essa questão aí eu vou colocar o número 9 e ao invés de fazer um pós incremento vou fazer um pré incremento eu coloco mais mais a ok primeiro incremento depois eu comparo joia joia agora está funcionando do jeito certo né sem o 8 ali bacana bom vamos fazer com os demais dígitos chegamos chegou em 0 eu vou verificar o segundo dígito dentro do if adiciono se o b for maior que 9 então o b volta a ser 0 beleza ele vai contar até 9 no primeiro vai passar o próximo dígito para 1 e quando ele chegar em 9 começa tudo de novo belezinha é isso aí voltou a contar do 0 novamente o pessoal já entendeu né só fazer o mesmo para todos os dígitos vamos colocar aqui para o c se o c for maior que 9 ele volta a ser 0 fazer o mesmo para o d se o d for maior que 9 ele volta a ser 0 finaliza beleza só que se eu testar assim vai demorar muito para a gente ver os números contando né então eu já vou dar uma adiantada aqui na hora da declaração vou colocar o d com 9 o c com 9 e o b aqui vou colocar uns 5 beleza só para a gente ver os números contando vamos testar para ver 9 9 5 chegou no fim faltam todos os dígitos para o 0 aí ele começa a contar novamente bacana tem uma outra opção aqui se eu quiser colocar um display maior eu posso colocar até 8 dígitos né a ligação é a mesma só preciso continuar esse é o máximo né que ele vai exibir com o CI testando ele vai contar só os dígitos da frente né então vamos adicionar aqui os demais dígitos colocar mais 4 bom vou deixar os mesmos valores aí só para brincar mesmo mas aqui eu tenho que mudar tem que colocar qual dígito que eu vou enviar o dado né é o 5 o 6 o 7 e o 8 belezinha nada mais fácil né vou testar aí para ver e aí e aí é isso aí funcionando o nosso sisteminha com o Max 7219 todos os tipos de display aí por isso que é xx né utilizando o PIC dessa vez microcontrolador 16F628A espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima galera não se esqueçam aí de se inscrever no canal quem não é inscrito deixar suas dúvidas para a gente fazer um vídeo especial aí respondendo as dúvidas dos inscritos valeu falou o 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 Tchau, tchau.